Olá, vocês conhecem o coletivo Kizombaieto? Para quem não conhece, o coletivo Kizombaieto realiza manifestações socioculturais com o projeto Intercâmbio Cultural Brasil e Angola, onde o principal objetivo é promover e divulgar a cultura e as danças tradicionais brasileiras, como o samba, forró, carimbó e funk, e as angolanas, como Kizomba, Semba e Kuduro. O coletivo existe desde 2018. É formado por brasileiros, angolano, guineense e francesa. Diferente do ano de 2021, por causa da pandemia, onde todas as nossas atividades tiveram que ser adaptadas e transformadas em atividades online, esse ano tivemos que retomar todas as atividades de forma presencial. Nesses quatro anos do coletivo Kizombaieto e o projeto Intercâmbio Cultural Brasil e Angola, houve um enorme amadurecimento do projeto e da equipe, no que tange à diversificação do nosso conteúdo. Iniciamos com atividades presenciais, depois tivemos que nos reinventar e nos adaptar para trabalhar de forma online, e agora, novamente, tivemos que retornar todas as atividades de forma presencial. Em quatro anos de existência, tivemos mais ou menos 90 eventos, dentre eles, 15 foram de forma online. Já passaram nos workshops mais de 4 mil alunos. Já trabalhamos nas seguintes regiões, Cé, Brás, Avenida Paulista, República, Ipiranga, Sacomã, Heliópolis, entre outros. Mais uma vez patrocinados pela Secretaria Municipal de Cultura, podemos levar a arte e a cultura da melhor forma possível para as pessoas. E agora tivemos um novo desafio, que era fazer com que as pessoas saíssem novamente de casa. Outro ponto que tivemos de trabalhar foi a interação social entre as pessoas, pois estavam bem diferentes, principalmente os jovens. Eles estavam mais fechados, isolados e introvertidos. A inclusão dos ritmos brasileiros foi um sucesso para o nosso público, pois resgatamos nossas identidades e amadurecemos ainda mais o nosso trabalho com as danças angolanas. Com isso, obtivemos um elevado volume de interações e engajamento nos nossos eventos e nas nossas páginas de redes sociais, o que foi fundamental para notarmos o crescimento de público e para seguir desenvolvendo o projeto com qualidade. Esse ano, levamos nosso projeto um pouco mais próximo da comunidade Heliópolis, através da parceria com o Céu Heliópolis, onde realizamos diversas atividades, como workshops de danças angolanas e brasileiras, além de levarmos uma amostra cultural riquíssima de atrações e informações de qualidade sobre a cultura angolana, com os dançarinos e bailarinos do coletivo, o grupo Carimbó Pai D'Égua, além de uma apresentação especial do Paulo Arobazzi, Foguinho, com uma performance com fogo. Também teve ao vivo com o nosso parceiro e músico angolano, Paulo Matomina e samba com apresentação do Mr. Bigode, além de levarmos para degustação um prato típico angolano, tudo de forma gratuita. Essa amostra cultural possibilitou a participação no programa da TV Globo, o É de Casa, uma reportagem ao vivo dos bastidores de como estávamos organizando tudo para a realização do evento. Agora, mudando um pouco de assunto, no ano passado, 2021, inauguramos um estúdio de dança online, onde as pessoas aprendiam a dançar passo a passo. Mesmo à distância e depois de muita luta de toda a equipe, conseguimos abrir o estúdio de dança Kizomba Ieto, onde os alunos puderam aprender e aperfeiçoar suas danças brasileiras e angolana, tudo de forma acessível. Esse realmente foi um sonho realizado. Na inauguração do nosso espaço, que inclusive foi o Dia Internacional da Dança, 29 de 4 de 2022, os nossos professores, Gilson Manuel, Isa Souza e Francisco Félix, foram certificados e reconhecidos pela Associação Angolana do Estado de São Paulo, Palanca Negra, como professores de danças angolanas, como Kizomba, Semba e Kuduro. No final de maio, 30 de 5, o coletivo Kizomba Ieto foi nomeado Embaixadores das Danças Angolanas aqui no Brasil, pelo Angolan Dances, projeto esse idealizado por um angolano que visa unir os fazedores de cultura angolana no mundo. Conquistamos esse reconhecimento devido ao nosso trabalho com a preservação das danças e a cultura angolana de fato, sem distorções, passando a verdadeira essência e história. Em 23 de 7 de 2022, o coletivo Kizomba Ieto foi homenageado com o troféu e certificado de reconhecimento pelo seu trabalho com as danças angolanas do Festival Ibero-Americano de Arte e Cultura Pela Paz em Mauá, São Paulo. Nossa maior missão é proporcionar através da dança uma experiência única, levando alegria, saúde física e mental num ambiente familiar e acessível a todos. além de sermos referência nas danças populares brasileiras e angolanas em São Paulo, a fim de divulgar e propagar os ritmos brasileiros e angolanos, fortalecendo, respeitando e cultivando as origens e laços culturais com o propósito de consolidar nossos valores. Com ética, humildade, respeito, solidariedade, igualdade, empatia, profissionalismo e inovação. E é claro, vem muitas coisas boas por aí. Acompanhe nossas redes sociais. Um abraço.